Caminhar é preciso, peregrinar é imperativo. Estamos fazendo uma peregrinação até o santuário de Ossuzano de Nossa Senhora de Caravagem. Uma peregrinação de gratidão, são pegadas de gratidão. A vida, ela pode ter fim, ela pode apresentar, mas eu vejo que você enxerga tudo. Se você sempre caminhar, vá para o passo, você vai ver o seu. É isso que estamos fazendo, uma peregrinação ao santuário de Caravagem. Para agradecer a Mamãe do Céu, tantas benesses, tantas flores lindas no jardim da nossa existência, tantas bênçãos. Vem comigo, nessa peregrinação e agradecimento e de gratidão. Vem comigo. Estamos caminhando passo a passo. Com cada passo, certeza da chegada. Com cada passo, é agradecimento. Com o tempo, pela vida que escorre, nossas células, e da vida que nos morra, e nossas vidas. Com cada passo, é agradecimento. Com cada passo, é agradecimento. Bom dia! Mais gente peregrinando. O caminho da vida é assim. Nunca estamos só. Estamos sempre juntos. Juntos peregrinando. Não importa a velocidade, não importa se você dá um passo após o outro. Um passo após o outro. Um passo após o outro. Peregrinar é preciso. Vem comigo. Me ajuda a ser grato pela vida e por tantas benesses do dia a dia.